O que você poderia esperar de um livro que foi indicado por Will Smith? Jim Quick sabe como extrair o máximo de mim como ser humano. Ou seja, esse livro aqui é uma porrada. Sem limites, aprimore seu cérebro, aprenda mais rápido e descubra uma vida excepcional. Bestseller do New York Times. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, nosso canal de escrita e de leitura. E eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. E hoje vamos falar de um livro muito bacana para você que quer melhorar, aprimorar as suas técnicas, principalmente de aprendizado. E você quer deixar o seu cérebro um pouco mais afiado para você conseguir fazer com que essa ferramenta tão útil para a gente, né, consiga performar na melhor esfera possível. Esse livro Sem Limites é um livro bem prático, bem bacana e o Jim Quick tem uma história bem legal. Mas antes de falar desse livro, eu queria só dar dois recadinhos rápidos. O primeiro, eu queria agradecer a auditora Almedina, olha só que legal, mandaram uma carta aqui para casa, porque eles enviaram o dicionário Hannah Arendt. Eu lembro que eu li um livro dela quando eu fiz Ciência Política na Universidade de Brasília e foi bem legal. Se eu tivesse esse dicionário naquela época, seria muito mais fácil para mim. É alienação, amizade política, amor, autoridade, burocracia, justiça, lei, liberdade, natalidade, obra. E é uma galera muito interessante, muito capacitada que está escrevendo esse livro. Então fica a indicação aqui, dicionário Hannah Arendt, para quem gosta da autora ou para quem está cursando aí Ciência Política. E o segundo recado é que eu estou participando de uma coletânea de contos que se chama Amazônia Assombrosa. O gênero do livro é Horror Cósmico Amazônico. O meu conto foi selecionado e você pode contribuir no Catarse, catarse.me barra assombrosa. E aí todo mundo ganha o livro. É tudo ou nada. Você apoia lá, se a gente chegar na meta, você recebe o livro. Se a gente não chegar na meta, você recebe o dinheiro de volta. Mas bora chegar nessa meta, hein, para a gente ler esse conto. E eu garanto para você que você não vai mais conseguir dormir à noite numa floresta. Bem, então agora vamos falar do livro Sem Limites, do Jim Quick. O Jim Quick tem uma história bem interessante. Quando ele era pequeno, quando ele era criança, aconteceu algo no colégio dele. Ele devia ter uns 4, 5 anos, assim. Uma demonstração dos bombeiros. E aí ele subiu na janela, assim, da sala para poder ver os bombeiros. Colocou uma cadeira e subiu. O coleguinha dele também queria ver, puxou essa cadeira. E ele caiu. E lá nos Estados Unidos, ele tem uns aquecedores de ferro, assim. Ele bateu a cabeça nesse aquecedor e sofreu cirurgia. A vida dele foi completamente mudada a partir desse evento. Porque ele virou o cara que tinha um problema na cabeça. Teve uma série de dificuldade de aprendizado no ensino fundamental, no ensino médio e depois também na faculdade. E aí ele começou a pesquisar sobre isso. Será que tem um jeito da gente aprender melhor? E essa foi a pergunta que motivou a buscar respostas científicas. E existem várias maneiras de se aprender melhor. E você conseguir reter mais o conhecimento. Você conseguir ler mais rápido. Você conseguir realmente usar e lembrar o conhecimento que você está querendo. Então, o livro é dividido em 4 partes. A parte 1 é Liberte a sua mente. Onde ele fala que a sua mente não tem limite. A sua mente é plástica. Ou seja, ela consegue fazer novas conexões. Independente da idade que você esteja. Independente da condição cerebral que você tenha. O cérebro é muito poderoso nisso. Aí tem Por que isso importa? Como ler e se lembrar deste e de qualquer livro? Parte 2. Mentalidade sem limites. O feitiço do sistema da crença e as sete mentiras da aprendizagem. Parte 3. Motivação sem limites. O porquê. Ele até usa o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Que fala que temos que ter uma motivação clara, uma motivação forte. Para poder dar essa energia, esse músculo inicial. Para a gente começar a trabalhar e começar a aprender. E aí o método sem limites é o como? Foco, estudo, memória, leitura dinâmica e pensamento. Então vamos pegar aqui, por exemplo, leitura dinâmica. Que é lá para o finalzinho na página 217. Leitura dinâmica. Por que é tão importante ler? Como faço para aumentar meu foco e compreensão na leitura? Como posso aproveitar melhor cada experiência de leitura? E aí no livro, tem esses quadradinhos aqui. E sempre que tem esses quadradinhos, são exercícios práticos. E o livro é cheio desses quadradinhos. Inclusive no começo do livro tem um contrato para você fazer consigo mesmo. Para você poder cumprir o que o livro está propondo. E desde o começo, ele já passa esses exercícios. E realmente, cara, se você for seguir nesses exercícios aqui. A sua vida muda em questão de energia, em questão de motivação. E principalmente em questão de aprendizado. Então, o que eu achei que esse livro fez? Ele pegou vários livros de autoajuda. Sobre motivação, sobre propósito. Sobre, principalmente sobre aprendizado. E fez um apanhado prático. Para você começar a usar e começar a mudar a sua vida rapidamente. Então, esse livro eu realmente indico. Porque é um livro de autoajuda um pouco diferente. Um livro de autoajuda muito mais, assim. Coloque a mão na massa e sinta os resultados. Do que você ter que descobrir. Ou você ter que ficar pensando muito naquilo. Então, se você fizer o que ele está propondo aqui. E ele tem uma série de métricas para você ver. Por exemplo, lá na leitura dinâmica, voltando aqui. Tem uma questão de velocidade de leitura. E aí, você vai fazendo, vai anotando. Tem exercícios para você fazer. Tem exercícios de você reter o conhecimento. E eu achei fantástico. E é engraçado. Porque o canal aqui, o Ler é Verbo. A gente fez justamente para eu poder ler. E fazer essas resenhas para mim também. Para eu poder não esquecer dos livros, né. E um dos pontos aqui. De você reter o conhecimento. É você conseguir explicar para uma outra pessoa. Porque você tem que acessar o seu cérebro, sua memória. E uma série de coisas aqui. A maioria dos livros que eu fiz o review aqui no canal. Eu realmente não esqueço. Uma vez ou outra, eu volto no meu próprio vídeo. Mas eu lembro rapidamente. Então, eu já vinha fazendo vários pontos aqui. Naturalmente, né. Até pelo desafio de ter o canal aqui. Mas a gente tem aqui os resultados práticos e científicos. De como fazer isso de uma maneira organizada. Então, se você quiser aprimorar seu cérebro. Aprender mais rápido. Descobrir uma vida excepcional. E extrair o máximo de você como ser humano. Como disse o Will Smith. Você precisa adquirir esse livro. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço. Boa sorte. E até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.